Tem um negócio também bem interessante que você estava falando antes aqui para mim. Você foi artista, vocês foram artistas do Zé Raimundo, que foi o empresário talvez mais importante da carreira do Milionário Zé Rico. Por exemplo, bastante gente falou para eu trazê-lo aqui. Você foi parceiro de escritório do Zé Rico? Era no mesmo escritório, a Aida e o Zé Raimundo, que eram os empresários do Milionário Zé Rico e do Christian Ralf. Logo quando a gente começou. E era muito louco os dois também, viu, bicho? Você pegou... Você ainda não era tão conhecido? Não. Vocês não eram sucessos, vocês já conheciam. Não, o Christian sim. Ah, já tinha trabalho. O Christian era o Christian. E eu, o Ralf, que estava começando ali, o meio me conhecia como vocalista e tal, mas não o público. Então, mas era... A gente estava começando. E os dois também era xarope, viu? É, muito doido. O Zé, por exemplo, eu cheguei a ver isso, de o cara dono do circo ligar para a Aida, para o Zé ir buscar o carro que estava no circo há não sei quantos meses, porque ele esqueceu o carro no circo. entendeu? Ele comprava um monte de carro e esquecia os carros no circo. E aí o milionário, uma vez, chegou com aquelas... de bala, né? Aquele vidrão de bala. O baleiro. O baleiro, né? E inteiro. Ele não tinha onde colocar o dedo. cheio de corrente de ouro e de ouro e o caramba. E eu achei muito gozado, né? Porque a gente não tinha costume com aquilo, né? De ver aquilo tudo. E aí, para trocar e tal, os dois também eram muito doidos, viu, cara? É, porque eu acho que não, mas era, né? Muito, muito bacana. Muito bacana. Finíssimos. Finíssimos. Você acha que o Zé Raimundo vai rolar uma entrevista legal aqui? Ah, o Zé Raimundo é maravilhoso, cara. Eu conheço muito o Zé Raimundo. É de um coração, assim, extraordinário. De uma visão de sucesso. Você vê pelo Milionário Zé Rico. No auge do Milionário Zé Rico, estava com ele. Entendeu? Então, ele tem uma visão de sucesso, assim, esplêndida. e ele é uma pessoa, assim, de um coração e uma pessoa maravilhosa. Eu acho que você vai ter um cara especial aqui para você entrevistar. Vai ser legal. Eu vou te pedir umas dicas de história dele. Ah, legal. Para fazer entrevista. Eu falei com ele, troquei umas mensagens. Eu preciso marcar mesmo e fazer.